Fala aí pessoal, trazendo um violão agora, é um Benson Alpha, o código é enorme, é BVC C25ET BED. É um violão de dificuldade para achar as especificações técnicas, tampo em spruce, lateral, fundo e braço inato, escala em rosewood, com 20 trastes médios, no meu entendimento, carraxas tradicionais para violão de nylon, cavalete possivelmente rosewood também, cabo P10 e XLR, compartimento de bateria, curiosamente, um violão que não vem com nenhum pino de correia, normalmente a gente vê pelo menos o daqui, nenhum pino. É um violão que eu imaginei que fosse de um custo um pouco menor, ele é geralmente caro, mas, me lembrou muito um, a forma do corpo, o jeito do corpo, me lembrou muito o Tajima, o Dallas. Estou conferindo porque nylon, vocês sabem como é, né? Bom, vamos lá, o som desligado, o paletinho a ponto 46. Coletinha 1.0. Uma paletinha 2.0. Para o ataque eu gosto mais das mais parrudas, mas para tocar ritmo eu acho melhor as mais finas. Antes que eu me esqueça, o pré-musicador é da Artek Top S4T, tem grave, médio, abono, presença, volume, afinador. E abrindo o som dele, ainda no buscador, tem gravos, a mesa vai rolar. Ah, o habilidade aqui é melhor, né? É um violão que, de cara, eu senti os graves com menos captação que os agudos. E aí é diferente do violão de aço, onde você pode alterar o ângulo do ataque da corda no rastilho, porque você não tem para onde enfiar a corda, né? Ela fica presa direto no cavalete, então você não tem muito o que mexer nesse sentido. Você teria que subir o rastilho se você quisesse ter um ângulo mais agressivo de ataque da corda. E aqui é uma curiosidade, né? As cordas que eu peguei para fazer a regulagem, que a Kate me deixou, eram aquelas nylon com bolinha, né? Tudo funciona muito bem aqui nas de cima. Mas aqui eu preferi dar um ó, porque as bolinhas não aguentam. Né? Aquela... É uma bolinha de plástico, né? E, sinceramente, uma estourou, eu vi que a outra estava querendo soltar, eu já tirei tudo e pus um nó, então... Seria muito bom para o fabricante acertar a mão nisso, né? Porque agiliza pra caramba. Estou dando uma compensada no grato, né? Estou dando uma compensada no grato, né? Estou dando uma compensada no grato, né? O que é isso? Então é um violão que veio para limpeza, regulagem completa e regulagem com a corda não tão baixa, porque como vai ser usada na escola, a gente vai ter alunos com a mão mais leve, alunos com a mão mais pesada e aí vai trastejar muito se for alguém com a mão muito pesada. Então não foi uma regulagem tão agressiva com relação a ação das cordas. Falta só realmente estabilizar e continuar puxando as cordas afinal. E depois cortar os bigodes de corda. Bom, muito obrigado a você que chegou até o final do vídeo, que tem acompanhado o canal, que se inscreveu, que manda suas dúvidas e comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.